E família, mano, beleza? Velho, quero que tá fazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Poké Real, mano, mais um vídeo da nossa sériezinha entre aços, né, cara? Mano, no vídeo de hoje, eu vou pegar o level 2.500, vou fazer algumas casts de alguns shines, e vou fazer o meu primeiro reset no game, mano. Eu vou vender esses meus dois shines aqui, e os outros dois shines que eu fazer também. Cara, eu acho que eu nem vou fazer a cast de mais shines, né, no caso. Vou vender esses dois, e vou dar um resetzinho quando eu pegar o level 2.500, pra nós ganharmos alguns diamonds, mano, né? E talvez fazer a cast de 1 mega pra upar, né, mano? Pra ter 1 mega já no nosso time. E talvez já no próximo episódio nós fazemos a cast de todos os shines e dar um resetzinho, ok? Então, mano, por favor, deixa o like aí embaixo, é bem importante mesmo, mano. Comenta o que você tá achando, né? Eu tava mostrando assim do game, pra você aprender mais do gamezinho, né, velho? Sempre vai ter esses conteúdozinho, mano, é sempre da hora sobre o game, tá bom? E compartilha, cara, chama a galera pra jogar Poké Real também, lembrando que o game tem mobilezinho, mano. Comenta bastante aí, e é nóis, cara. Então vamos lá, cara, vamos aqui em cima, no último andar. Vamos no cabo aqui que vende Pokémon, mano. Pokémon Collector, deixa eu colocar logo ele aqui. Vender, mano. Pronto, aí vende aí o meu Magmorta. Pronto, e vende o meu Electivile. Vender também. Yes, pronto. Tá aí, eu já fico com alguns diamonds aqui, né? Obviamente não são tantos assim. E agora eu vou upar 2.500, mano. Como vocês sabem, não demora muito, né? O up, up é bem fácil até. Deixa eu ver aqui se eu acho um antizinho de planta, mano. Água, psíquico, dragão, elétrico. Deixa eu ver aqui mais pra cima. Puta merda, entrei no de água, velho. Será que ele tanca aqui, mano? Mano, eu vou ficar nesse daqui mesmo, beleza? Quando eu pegar 2.500, que no caso não vai demorar tanto, ó. Como vocês podem estar vendo, tá sendo bem rápido. Não vai demorar quase nada. Eu vou dar uma voltadinha aqui com vocês, tá bom, meus lindos? Então, vem dizer aí, cara. Até já, já aí. Até já, já que vai dar bom. Família, pegamos aqui o nosso level 2.500, né, cara? Agora vamos pro Reset. Pra quem não sabe como funciona o Reset, mano. Você clica lá pra Resetar, né? Cadê o Reset, mano? Aqui não? Aqui, o Reseter. Daí, você vai ganhar, ó. Você vai deslogar sozinho o seu game. Entra de novo. E você vai ganhar alguns diamantes, mano. Aqui, ó. Ganhei alguns diamantes, como você pode estar vendo. Tenho 485 diamonds, né, no caso. E com esses diamonds, o que eu posso fazer, velho? Posso vir aqui na Realiza Shopping e comprar algumas coisas, né? No caso, eu vou agora fazer uma cast do Mega. Pegar o meu primeiro Pokémon Mega. E colocar nele um Held Attack e um Held de Regeneração pra ele ficar forte, mano. E comprar também, talvez, algumas candies, né, mano? E o Elite Stone pra deixar ele Elite. Né? Eu não sei como funciona esse Elite Stone. Eu não sei se tem como colocar no meu Mode Trace. Deixa eu ver aqui. Não, mas Elite Stone é caro. Eu não posso comprar agora. Enfim. Vamos fazer uma castezinha de um Mega? Então, let's go, mano. Né? Eu tô level baixo aí de novo, né? Voltei ao meu level. Ah, level dos Caches, cara. No caso, os Megas são aqui em cima, né? Eu vou ver aqui qual Mega eu vou fazer, mano. Mano, Mega Âmparo, será? Mega Lakazan. Vamos de Mega Lakazan. Tem todos os Megas, mas eu vou de Mega Lakazan, velho. Vou de Mega Lakazan aqui. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu ver se é igual a dos Cães Lendares, que eu já fiz uma vez, né? Tem que escolher o portal certo. Não sei se é igual, né, mano? Mas vamos ver. Né? Se for, aí é B.O., né, mano? Vamos ter que achar. Mas relaxa, aí dá bom. Mas não, acho que não é não. Acho que é só um caminho mesmo, gigante, tá ligado? Vamos lá. Girando, girando, girando pro lado. Aí, ó. Girando, girando, girando pro outro. Ah, Lelec, Lec, Lec. Ih, será que eu tenho que matar tudo? Ah, não. Eu tenho que matar esse Cache Alakazan aqui, ó. Tenho que matar 1 de 4, né? Acho que não vai demorar tanto a coisa, não. Então, depois que nós vamos matar esse 1 de 4, no caso, nós já vamos ganhar esse Alakazan. Então, nós já podemos cobrar aqui um Hel de Ataque. E um Hel de Generação aqui, mano. Pronto. Tá ligado? Por quê? Porque agora... Ah, só tá nascendo o Mega, nem nasceu. Tá aqui, ó. O segundo Mega. Tá aí, nós vamos colocar isso no nosso Pokémon que nós vamos comprar, mano. Nós podemos já colocar também aqui algumas Candies, né, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não. Só comprei 2, no caso. Acabou os meus Diamonds. Ah, Conyaca, acabou o meu Diamonds. O que é que eu faço agora da minha vida? Mano, você precisa fazer as Caches do Shines para ganhar mais Diamonds, mano. Onde é as Caches do Shines? Calma aí, mano. Que assim que eu fizer essa daqui do Alakazan, vou mostrar onde fica as Caches do Shines pra vocês. Aí você vai acumulando Shines e vai vendendo eles lá no NPC de venda, né, cara? No Kabbalah que compra o Pokémon. Daí você vai ficar com muito Diamante, né? E você já reseta de novo, mano. 2.500 quando você tiver. Você vai ganhar mais Diamantes ainda, mano. Aí dá pra você comprar mais coisas e deixar os Pokémon mais fortes. Tá aqui, como você pode estar vendo. Temos aqui agora o nosso Mega Alakazan, mano. Pode colocar um Helde nele aqui, ó. Ó. Helde Ataque aqui. Helde Regeneração, você pode estar vendo. E nós podemos também agora botar ele mais 200, né, mano? Aqui, ó. Ó, Tuco e Tuco. Aí, ó. Mais 200 ele ficou. Né? Tá fraco ainda. Né? Mas só de ele estar com 2 Heldes já é daurinha. Então você vem aqui em Caches, mano. Aqui que fica as Caches dos Pokémon Shines, galera. Ó, cadê, 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 cadê? Aqui, mano. Você vai entrar aqui, ó. Nesse portalzinho aqui, tá vendo? Entrou aqui, ó. Você vai pra Cache de todos os Pokémon Shines. Eu só fiz a do Alakazan. Que no caso tá lá fora. Eu posso colher qualquer um aqui, mano. Vamos em sequência. Vamos aqui no Tortera. Deixa eu ver se o meu Pokémon mata ele, mano. Eita, desgraça. Já pra aquilo ali. Mata não, mano. Apareceu um bicho ali, né? Tá muito fraco no caso o meu Megalakazan. Aí aqui você tem que matar um de dois, mano. Apareceu um ou três ali. Vocês viram isso, velho? Caraca, apareceu um ou três, mano. Já foi aquilo. Enfim, aí vai nascer o outro. Quando nascer o outro e nós matarmos, nós vamos ganhar essa Tortera. E já vende, mano. Então, é basicamente assim. Pra você ter muitos Diamonds. E tem uns Pokémons bons, né, mano? Então, vamos fazer algumas aqui. Pronto, ó. Concluí duas castes servidor. Ganhei um Shine e Tortera. Já vamos fazer outra cast aqui, mano. Outro Shine. No caso, vamos aqui pro meio, né? Que é aqui no meio as castes, se eu não me engano. Aqui, aqui, ó. Embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Ó, entra ali. Já podemos fazer algumas. Eu vou fazer aqui em torno de quatro castes, tá certo, galera? Vou vender pra ter uns Diamonds bons. Alguns Pokémon Shines, obviamente, dão mais Diamonds do que outros. No caso, eu acho que o Shine e o Lucario dá muito Diamond. Então, eu vou fazer logo ele. Pra ver quantos Diamonds nós vamos terminar. Não, só não vou resetar de novo nesse episódio. Porque aí, senão, nós vamos ter que culpar mais ainda. Mas eu vou fazer aqui mais uns três Shines, né, mano? Já tô com um Shine. Eu vou fazer esse. Vou fazer o Lucario. E vou fazer outrozinho. Tá aqui, ó. Já foi o Empolio. Pronto, ó. Temos dois Shines já, como você pode estar vendo aqui, ó. Ó. É o Shine e Tortera. E o Shine Empolio, né, mano? Então, vamos lá agora aqui. Castes de novo. Vamos aqui na primeira entrada aqui, né? E Bumba entra. E vamos fazer a do Lucario, mano. Deixa eu ver se eu acho a do Lucario aqui. Cadê o Shine e o Lucario? Tem o Shine e o Lucario ainda? Shine e Blaze, quem? Deixa o Shine e o Lucario. Tá aqui, o Shine e o Lucario, ó. Podemos fazer o Shine e o Lucario. Que agora ele vai dar mais. Vocês vão ver quando eu for vender. Não, eu vou fazer só a do Shine e o Lucario aqui. Vou vender pra vocês. Pra vocês notarem a diferença de vendas de alguns Pokémons, mano. Que realmente vale a pena. Então, é assim que você ganha muitos Diamonds. É assim que você deixa os Pokémons fortes. E com o tempo que você for resetando. Você consegue fazer as Caches dos Lendares, né, mano? Porque você precisa de quantidade de Resets. Tá aqui, ó. Mata aí, pronto. Matamos. Legal. Agora nós vamos lá em cima. Vender, né? Aqui no Brother aqui do Pokémon Collector. Pode tirar ele aqui, bota aqui. Se você quiser vender o seu Alakazam aí, mano. Você primeiro tem que upar ele, mano. Por isso que eu morri. Ó. Shine e Tortoia foi 70 Diamonds, mano. Bufo. Shine e Polo, eu coiaco. Quanto é? Vender, mano. 60. Bufo. Agora olha o Shine e Lucario, galera. Se eu não me engano, ele é mais, ó. Vender. Olha aí, mano. 400 Diamonds, mano. Shine e Lucario, velho. Olha isso. Olha o tantos Diamonds que eu fiquei. Então, já posso comprar, né? Umas Bushes. Pro meu... Pro meu Pokémon. No caso, pro meu... Ahn... Não, quero um Shine Box não, velho. É, você pode ter sorte, velho. De comprar... De comprar um Shine Box e vir um Shine e Lucario, tá ligado? Vou comprar aqui só mais duas. Pronto. Aí, aí você coloca o seu Mega Lakazan pra fora. Ele tá morto, né? Vou usar um Revive nele aqui. Pronto. Cola ele aqui em você, porque ele só dá pra utilizar aqui. Aí você coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Tá aí, ó. Ele ficou mais mil e cem. Já é um Pokémon bem daorinha. E podemos comprar um Elite Stone, que deixa ele mais Brother ainda, velho. Elite Stone deixa ele quebrado, no caso. Ele ficou Elite mais dois, tá ligado? Não, sei lá, velho. O Homem ficou bom, né? Creio eu que o Homem ficou bom. Agora nós podemos já o quê? Upar ele, né, mano? É bom nós upar ele, upar o Pokémon. Vamos ver se ele é forte. Vamos ver se ele mó e rápido aqui no Zulpe. Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, ó. Aqui nós podemos upar ele, tá ligado? Ele tá level 1, não sei nem se upa. Ele tá upando aqui, ó. Tá aparecendo level up. Não sei se é eu que tô level up ou é ele. Né, mas ele tá bem mais forte, creio eu. Então é assim, mano, né, com o tempo. Talvez próximo vídeo, o que é que nós vamos fazer, Coyaco? Próximo vídeo, talvez, nós iremos em busca de fazer todos os Shines. E já dar outro reset, mano. Pra nós fazer o nosso primeiro lendário, tá ligado? Então talvez o próximo vídeo aí é o nosso primeiro lendáriozinho, creio eu. Tá bom, meus bons? Então espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Da horinha, né? Você já tem já um segundo Pokémon mais forte aí. Pra você não ficar só dependendo do Moltres, né, velho? Tá aí, ó. O mesmo Pokémon mais forte aí, Leidão. Dá ali. É, eu não sei como é que se ele realmente upa. Né, mas tá aí, mano. Tá aí. Então tamo junto. Um abraço a todos vocês. Não falou? Até o próximo episódio, cara. Até o próximo domingo, no caso. Valeu, eu, valeu. Qua!